Meu sobrinho que mora no Pará, Deus te adeçoe, Deus adeçoe tudinho, eu sei que vocês passaram pelo um aperto no coração de vocês, pela falta do teu pai e da tua mãe, e aqui nós não tem feito nenhum aperto no meu coração, por uma falta que fez o meu irmão e... Tá bom.